E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu gostaria de conversar com vocês sobre como que vai ser a jogabilidade do novo Indiana Jones e se ela vai combinar realmente com a visão em primeira pessoa, certo? Eu já dei um pouco da minha opinião em relação a essa visão do jogo, né? Digo, tanto a visão criativa quanto a visão do personagem que é em primeira pessoa no vídeo passado aqui do canal, mas esse vídeo aqui vai ser focado em a gente imaginar a gameplay, a jogabilidade do novo Indiana Jones com essa visão em primeira pessoa, entre aspas, né? Porque é visão em primeira pessoa, mas tem as suas transições também para a terceira pessoa, como acontece em outros jogos, tá? Pra quem não sabe, não é o primeiro jogo a fazer isso, tá bom? Chronicles of Riddick, que é um jogo baseado nos filmes que tem lá o Vin Diesel, ele também tem essa mesma ideia. É um jogo em primeira pessoa, com foco em stealth e um pouco de tiroteio e momentos de exploração, que é quando você se agarra em alguma beirada ou pula uma caixa, sobe uma escada, a visão passa a ser em terceira pessoa. Também como acontece no Rebel Six Vegas, né? Um e dois, quando você sai em cover, né? Ou cover tanto assim numa pilaça, numa parede, a visão passa a ser em terceira pessoa. E também acontece a mesma coisa no Deus Ex, uma Encarno Divide e uma Revolution, né? Nos dois últimos Deus Ex, e quando você joga uma escada, faz cover e tudo mais, ou você tá conversando com algum personagem, seu personagem aparece, né? Em terceira pessoa, enfim. Então não é novidade, tá? Essa ideia de mesclar em primeira e terceira pessoa, não é novidade do videogame. Isso já existiu em jogos passados, bom? E pra tirar os dois elefantes da sala, pra gente conversar com mais tranquilidade, a gente precisa falar sobre o caso das pessoas que não gostaram da visão de primeira pessoa, prefeririam ter a terceira pessoa como a visão principal, e as pessoas que também sofrem de cinetose. E o que eu tenho a dizer é que não tem o que fazer, cara. Tipo, é questão de escolha criativa, entendeu? Os caras quiseram fazer um jogo de Indiana Jones e você seja o Indiana Jones. Então, a visão precisa ser em primeira pessoa. A visão em primeira pessoa, ela é bastante imersiva. Ela te traz ali por o local que você está. Muita gente reclamou também na época com Cyberpunk 2077, né? Quando foi confirmada que é a primeira pessoa, acontece a mesma coisa, né? Quando a gente está na motinha, fica em terceira, né? E, cara, eu não consigo de verdade enxergar a Cyberpunk funcionando em terceira pessoa. Porque muito da grandiosidade da cidade e de você se sentir dentro dela, está justamente na visão de primeira pessoa. O Cyberpunk é uma cidade muito vertical, uma cidade muito, assim, com prédios enormes, entendeu? Então, para você se sentir, digamos, claustrofóbico com a cidade, com a densidade dos prédios dela, precisa ser a visão em primeira pessoa. Quando você vê a terceira pessoa, você não tem a ideia da imensidão do local que você está, entendeu? A visão em primeira pessoa, ela te dá muito mais detalhes do cenário que você está, entendeu? E eu vou chegar nesse ponto do porquê que a visão em primeira pessoa é perfeita para o jogo do Ingenial Jones, tá? Então, não tem muito o que fazer porque existe a parte da criatividade dos caras. Eles pensavam nesse jogo, para eles seria legal ter a visão em primeira pessoa para o jogo do Ingenial Jones, beleza. Então, não dá para discutir, não dá para buscar, não dá para a gente, como jogador, chegar para os devs, né, para ir para o estúdio e falar assim, cara, não gostei da terceira pessoa, eu quero, eu não gostei da primeira pessoa, eu quero que você faça um jogo 2D, eu quero que você faça uma cidade vana, eu quero que você faça um hack slash. Não, a gente tem que aceitar o que o jogo foi feito, como o jogo foi feito, né? Estou falando para a gente aceitar um jogo bugado, um jogo mal feito, né? Mas tem que aceitar qual é a proposta do jogo, se é ser primeira, terceira, 2D, isométrico, roguelike, não importa. Você tem que entender a visão do criador do jogo e porquê que ele acha que assim vai ser melhor. E em muitos casos, é o melhor mesmo. Você não é um game designer, você não entende de videogame, você joga, né? Então, deixa os caras trabalhar, né? Já tem esse ponto. Tem a questão de, ah, mas o rosto de Dona Jones, não sei o que, caralho, meu! Tem cutscene, aparece o rosto de Dona Jones, ponto. Não preciso falar mais nada sobre isso. O rosto, a gente vai ver, né? E tem o problema da sinetose. E é uma coisa que, infelizmente, não tem muito o que fazer, entendeu? Não, realmente não tem muito o que fazer, porque imagina só, se todo jogo de terror não tivesse terror. Porque as pessoas que têm medo de jogo de terror não iriam conseguir jogar. Entendi o meu ponto? Existem jogos que não é pra você, existem jogos que você não vai conseguir jogar e não tem muito o que fazer. Claro que pode, sim, ser colocado alguma coisa de acessibilidade pra as pessoas que realmente têm algum tipo de deficiência, seja um PCD, né? E aí elas querem ter a experiência com o jogo, pô, beleza. Super aceitável. No caso da sinetose também. Eu acho que quem tem sinetose, talvez não seja um PCD. Mas tem, obviamente, algum problema de saúde, né? Então, pra elas pode melhorar um pouco o FOV, melhorar um pouco o balanço da câmera. Talvez a câmera ser mais fixa, né? Na hora de virar o personagem, isso melhore, né? Então, assim, claro que dá pra fazer alguma coisa pra essas pessoas poderem jogar, né? Dependendo do jogo, como for. Eu não sei como que é hoje em dia, nessa questão, assim, de jogos em primeira pessoa. Porque eu sei que parece que esse lance de ajustar o FOV melhora isso, né? Pra quem tem esse problema. Mas eu não sei se existem jogos que tenham realmente um suporte muito bacana, assim, pra quem tem sinetose. E aí, todo mundo que tem sinetose consegue jogar. Mas é aquela coisa, cara. Não dá pra um estúdio inteiro decidir, ou a indústria de games simplesmente decidir, assim, não vamos fazer jogos em primeira pessoa. Vamos fazer só em terceira, porque aí sim todo mundo consegue jogar. Não existe essa possibilidade, né? Sabe? Existe a possibilidade, claro, das pessoas fazerem algum tipo de acessibilidade pra essas pessoas jogarem. Mas simplesmente ignorar a visão da primeira pessoa, não fazer mais, né? Porque, beleza, existem pessoas com sinetose, mas é uma possibilidade bem pequena, entendeu? Então, assim, cara, não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Não é que não tem o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer nesse caso, né? Porque, como eu já deixei claro também em outro vídeo, existem intensidades diferentes pra cada um. Eu ouvi dizer que tem pessoas que tem sinetose que enjoam dentro de ônibus. Eu talvez tenha. Depois eu fui pesquisar sobre isso e eu acho que eu tenho. Porque sempre que eu viajo de ônibus ou de trem, eu fico enjoado. Eu não sei se o meu caso é uma sinetose mais fraquinha, né? Mas eu, cara, desde pequeno eu tenho enjoo em ônibus, em trem, entendeu? E aí eu preciso ficar olhando fixamente pra alguma coisa, senão eu fico enjoado. Em videogame isso não acontece. Eu jogo tranquilamente FPS, seja ele mais frenético e tal. Então, parece que eu possa ter um pouquinho de sinetose, mas o meu é fraquinho. Isso acontece nisso, tá? Então, eu fui pesquisar sobre esse assunto, assim, pra não falar merda, né? Mas, assim, então, como eu falei, existem níveis, né? Tem pessoas que realmente não vão conseguir jogar e tem as pessoas que vão conseguir jogar, mas não por muito tempo, né? Então, assim, questão da primeira pessoa, visão da primeira pessoa, é isso, cara. É só aceitar, entendeu? E se não gostar da visão da primeira pessoa, não conseguir jogar, não tem muito o que fazer, né? Mas vamos lá, vamos pro assunto principal agora, tá? Só queria dar um contexto geral pra vocês. Vamos imaginar um jogo do Indiana Jones em primeira pessoa. Porque esse é literalmente o primeiro a ser em primeira pessoa. Nós tivemos jogos de Indiana Jones em vários gêneros diferentes, tá? Tivemos visão isométrica, plataforma, aventura 3D, né? Point e click, né? Então, ele já foi pra subgêneros, enfim, né? Os gêneros diferentes que nós temos aí na exposição, né? E todos eles têm algo bem em comum, que é o lance da ação e exploração, né? Alguns são mais focados em aventura, exploração e puzzles. Alguns que nós tivemos de jogos de Indiana Jones eram literalmente um jogo de plataforma e só. Não tinha nada de puzzle. E aí, na era 3D, já ficou mesclando um pouco mais ação, aventura e puzzle, né? Porque já tava pra ser mais nesse estilo. Então, a principal coisa do Indiana Jones, o foco maior dele é puzzle. Exploração. É isso. Você explorar um local, pegar itens, observar o cenário que você está e resolver quebrar-cabeças. Eventualmente, pode acontecer uma perseguição de carro, você bater em algum nazista, isso é sempre bom, né? Você pode se envolver em algum tiroteio, né? Não é o principal do Indiana Jones. Tanto nos jogos, quanto nos filmes, né? O principal do Indiana Jones não é a ação, tá? Não é o tiroteio. Então, talvez você esteja um pouco com medo de ir de ser um off-in-style. Eu já descarto essa possibilidade. Até pelo trailer que a gente viu que, em só apenas dois momentos, apareceu ele usando uma arma, que foi no avião, aquela metralhadora, e dando um tiro de revólver, né? Eu acredito que se eles quisessem passar a impressão que, no jogo de Indiana Jones, ele teria mais tiro do que a gente imagina, no trailer eles mostrariam mais cenas desse jogo, né? Com ele usando, talvez, uma espingarda, um rifle, uma metralhadora, né? Sem ser essa do avião, cover num tiroteio, assim, né? Tirando vários inimigos ao mesmo tempo. E não deu essa impressão. Pode ser que, em primeiro momento, eles não querem dar essa impressão, mas... Até pode ter bastante tiroteio nesse jogo, mais do que a gente imagina? Talvez! Mas, mas eu acho que, sei lá, cara, com uma apresentação inicial do jogo, da jogabilidade dele, eu acho que é justamente o que eles querem passar. Olha, tem stealth, tem exploração, tem um porrada, e tem um pouquinho de tiroteio em alguns momentos, né? E eles falam isso, eles falam assim que, tipo, até que chega a comentar algo assim de... A gente sabe que o Jirajuris não é muito das armas, mas a gente quer te dar o máximo de possibilidades pra você resolver os desafios do jogo. Então, sim, você tá num local, vai ter alguns inimigos. Se você quiser sair batendo em todo mundo, vai dar certo. Se você quiser só ir no stealth, vai dar certo. Se você quiser, talvez, usar o chicote, puxar uma arma e atirar em todo mundo, também vai dar certo. Então, é isso, entendeu? Eles querem tirar a liberdade de resolver as coisas como você achar melhor. O que é muito de um... em Murphy's Sim, né? Um simulador... Simulador imersivo, né? Vamos usar o bom português, né? E é você ter as possibilidades do cenário a seu favor e decidir o que você vai fazer a seguir. Certo? Então, é... Entendam isso, né? Indiana Jones não é Uncharted, tá? Porque uma coisa que eu vi muita gente se confundindo com o Indiana Jones é que eles achavam que seria um Uncharted. Mesmo que fosse em terceira pessoa esse novo Indiana Jones, ele não seria Uncharted. Seria algo até bem longe do que é Uncharted. Porque vamos fazer uma pequena comparação entre esses dois personagens, entre esses dois mundos. No Indiana Jones, o Dr. Jones, né? Ele é um professor universitário que, em alguns momentos da sua vida, sai aí se aventurando no mundo inteiro à procura de artefatos mágicos que, em alguns momentos, estão nas mãos, né? Estão querendo... os nazistas estão querendo pegar, né? Então, ele vai em busca desses artefatos para tirar das mãos dos vilões e roubar do lugar principal e deixar no museu como proteção. Então, assim, ele acaba roubando também algumas coisas que não são deles, né? Ele tira do local real, né? Ao invés de devolver para onde originalmente estava, né? Ele costuma deixar num museu, né? Ali, digamos, protegido. E existe... existe em Indiana Jones magia. Existe o sobrenatural, entendeu? Isso é muito presente e você pode perceber em... Acho que todos os filmes, os principais, né? Na trilogia principal, existe magia, entendeu? Existe realmente magia ali na história que está sendo contada. E aí a gente vai para o Uncharted. A inspiração que o Uncharted tem em relação ao Indiana Jones, e olha bem a palavra, inspiração, é mais na personalidade do Indiana Jones. O Nathan Zank, ele é mais caração, piadista, mulherengo, né? Que também vai atrás de artefatos, né? Por um mundo afora. Mas, diferente do Indiana Jones, o Nathan Zank, ele é um ladrão. Ele é um trambiqueiro desde pequeno, que se envolveu com o Sunny, que também era um trambiqueiro. E aí cresceram juntos e tal, e foram fazendo trabalhos. E muitas das histórias do Uncharted, se eu bem me lembro, são coisas assim, tipo, olha, eu tenho um trabalho para você, preciso desse artefato, rouba para mim. É isso. Ele vai lá e rouba. Ele tem a paixão pela descoberta, pela história dos locais que ele explora, né? E tudo mais. Mas, ele ganha o dinheiro roubando as coisas, né? E se envolvendo aí com os bandidos. E, diferente do Indiana Jones, ele mete tiro em todo mundo, geral, assim, né? Acaba com a cidade inteira, mata um mundo que está na frente dele, e foda-se, né? O Indiana Jones, para pegar uma arma, é realmente, em momentos bem críticos. Certo? Então, as pessoas, quando ficaram sabendo, talvez não é a primeira pessoa, não sei o quê, eu acredito que muitas delas associavam muito Uncharted com o Indiana Jones. Então, para a cabeça delas, o Indiana Jones sai metralhando todo mundo, sempre está se envolvendo aí com bandidos, né? Sempre está passando por perrengue, explodindo cidades inteiras, né? E... E é um... São jogos e filmes com muito tiroteio, explosões e cidades em ruínas. Não é exatamente isso. Claro que tem essas suas semelhanças, mas o Indiana Jones já é uma coisa mais... Apesar de ter magia sobrenatural e tal, ele é um... São filmes e jogos mais pé no chão. O Indiana Jones mesmo, ele é muito mais ser humano do que o próprio Nathan Drake. O Nathan Drake, ele é basicamente um Indiana Jones de filmes de ação, um Indiana Jones burkutu, entendeu? E... Perceba uma coisa importante em a charta de... Não existe magia. O primeiro jogo até brinca um pouco que tem algo sobrenatural, assim... Anormal ali no... No primeiro jogo. Não vou dar spoiler, mas pra quem jogou, você tá ligado com o que eu tô falando. Mas esquece isso, assim... É só algo assim que brinca com isso, mas não chega a ser sobrenatural em nenhum dos... Cinco jogos principais. Eu tô falando um, dois, três e quatro e a... A DLC lá com as meninas, né? Nenhum deles tem realmente algo sobrenatural. Entendeu? Então, perceberam como é diferente um jogo pro outro? Entende? O Uncharted, ele é... Ele... Ele pode ser classificado tranquilamente como um shooter em terceira pessoa. Entendeu? É um... É... Terce... Como que é? Não vou falar em terceira pessoa mesmo em português. Né? Um jogo de tiro em terceira pessoa com elementos de puzzle e exploração. Indiana Jones é um jogo de ação e aventura com puzzles e que pode ter tiroteio. Então, entende que já existe uma diferença grande entre esses dois jogos. E aí que... Que deu essa confusão toda. Eu percebi que muita gente realmente estava associando Uncharted com Indiana Jones como se eles fossem jogos muito parecidos. Eles não são parecidos. Eles são bem diferentes. Desde os seus jogos mais antigos aos mais novos. Os jogos do Indiana Jones são bem diferentes do que Uncharted é. Entendeu? O Uncharted ele pegou muito mais assim a personalidade do Indiana Jones mas não tanto o mundo e como ele funciona. Se o Uncharted tivesse magia ele tivesse muito mais foco em puzzle né? E em cada aventura do Uncharted ele tivesse uma namorada diferente a gente poderia falar assim né? Realmente são jogos bem parecidos e tal. E aí até eu entenderia até um pouco mais dessa frustração de ter sido em primeira pessoa e não em terceira. Porque muita gente realmente esperava ser um Uncharted desse novo Indiana Jones. E não é. Certo? E voltando aqui falar sobre a visão em primeira pessoa eu comentei um pouco mais cedo aqui no vídeo que tivemos outros jogos usando essa visão o Chronicles of Ritk né? Dark Athena e Skate of Bay como que é? Butcher Bay são os dois jogos que tem do Chronicles of Ritk e assim eu nunca joguei esses dois jogos do Ritk porque na época que eles foram lançados eu não tinha 360 e não tinha PC que rodava e nem imaginava muito como jogar em PC pra falar a verdade. mas eu já vi ali um vídeo ou outro quando ele foi lançado. Confesso que eu estou bem interessado em jogar porque eu vi que tem essa lance das visões que se alternam né? E parece ser um jogo bem legal assim parece que na época ele fez um sucesso e foi bem recebido esse jogo né? E aí como falei pra vocês também por que a visão em primeira pessoa é super interessante interessante pro Engenhar Jones não só pela imersão né? Mas a visão em primeira pessoa nós vemos mais detalhes do cenário entendeu? Sabe? Vamos comparar com o FPS né? se você está jogando um FPS jogo de tiro mesmo FPS não só a visão em primeira pessoa mas o jogo de tiro em primeira pessoa você vai ver a sua arma com mais detalhes a pistola o revólver a 12 escopeta rifle qualquer arma que você esteja usando ela vai ter mais detalhes vai ter detalhes na hora de você carregar a arma na hora de você mirar e tudo mais então existe ali um cuidado maior no desenho das armas ali quando você está jogando o jogo em primeira pessoa certo? No jogo em terceira pessoa não que a modelagem das armas sejam piores né? do que o jogo em primeira pessoa só que você quando está atirando você não vê tantos detalhes assim na arma porque a visão em terceira pessoa ela te dá um panorama geral assim do cenário que você está dependendo do jogo você está jogando às vezes o jogo é mais um over the shoulder né? que a câmera é mais próxima do ombro do personagem né? e outros são em terceira pessoa mais tradicional que a câmera é mais afastada mas em todos os casos você nunca vê o cenário com muitos detalhes entendeu? porque ele precisa ser mostrado para você como um todo o cenário do jogo então coisas vão se perder você pode reparar que tanto no Uncharted quanto no Tomb Raider quando você pega algum objeto colecionável eles tem barulhinhos ou às vezes um uma imagem um 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 indicar você olha tem uma coisa aqui e se não tivesse um auxílio de som né? um auxílio sonoro um auxílio visual pra você ver esses objetos colecionáveis dificilmente você iria achar no cenário entendeu? porque você não tem toda a visão ali do do cenário como detalhes né? você vai a sua visão apesar de ser mais ampla né? perde os detalhes do cenário que você está em primeira pessoa é diferente cara um exemplo muito legal quando eu jogo Skyrim ou Fallout enfim eu gosto de explorar o mundo em terceira pessoa mas quando eu tô num local fechado uma dungeon eu mudo pra primeira pessoa porque fica mais fácil de eu enxergar as armadilhas que pode ter no cenário pegar os objetos que estão espalhados pelo cenário do que em terceira pessoa eu consigo pegar e enxergar? consigo mas com uma certa dificuldade entendeu? não vai ser a mesma coisa eu pegar os objetos ou desativar armadilhas em terceira pessoa tudo bem? então entende que existe uma diferença clara nessa questão da visão primeira pessoa você tem mais detalhes do cenário na sua frente então você consegue identificar mais coisas do que você está vendo na sua frente terceira pessoa não terceira pessoa é mais uma visão geral do local entendeu? por isso que é muito interessante essa visão em primeira pessoa do Indiana Jones pode reparar nos trailers no trailer né eu tenho um trailer por enquanto né e quando ele usa ele coloca a mão o braço num buraco e sai uma uma aranha ali do buraco ele dá um sustinho nele ali essa cena não tem o mesmo impacto não teria o mesmo impacto se fosse interesse da pessoa poderia acontecer a mesma coisa ele colocava o braço ali aí opa tem uma aranha aqui mas você está vendo uma coisa mais afastada a aranha talvez você só ia perceber a aranha quando estivesse nas costas dele não no braço entendeu então o susto seria já já seria anunciado antes de acontecer porque pro personagem né pro Indiana Jones ele já teria visto a aranha aqui no braço dele e aí ele falaria opa opa aí depois só que ele faz o opa ou coisa assim do tipo você veria a aranha passar nas costas dele entendeu primeira pessoa não primeira pessoa você vai se assustar no momento que tem que se assustar sem precisar de algo a mais assim pra complementar esse susto essa surpresa né a mesma coisa quando ele está usando o esquelo e aí passa por uma parede ali e passa uns ratinhos essa cena não acerta dessa pessoa entendeu e aí a gente vai pros puzzles cara como eu falei pra vocês Indiana Jones é um jogo que é muito mais puzzle certo então na própria no próprio vídeo que eles fizeram sobre o jogo eles falam que existem muitos segredos pra serem descobertos e quanto mais você explorar mais coisas você vai achar então a gente viu a cena que ele passando a mão ali na parede tirando umas folhas uns negócios ali pra ver mais um pouco do cenário você vai conseguir com essa visão em primeira pessoa enxergar esses símbolos pequenos botões alavancas coisas pra puxar detalhes bem mais precisos no cenário que pode indicar a resposta de um puzzle ou te indicar um segredo você descobrir um segredo ali que só vai ficar realmente visível em primeira pessoa só vai ser mais fácil de enxergar isso em primeira pessoa porque se o jogo fosse em terceira pessoa o que iria acontecer 10 segundos 5 segundos pra vocês sacarem vocês me darem a resposta aí aí você pode dar a resposta e depois eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5 iria brilhar o objeto certeza cara fosse em terceira pessoa muitas coisinhas que a gente teria que interagir teria que mexer o jogo ele daria uma dica um somzinho iria brilhar iria tipo olha tá aqui isso aqui você pode interagir esse aqui tem alguma coisa e aí você não se sentiria realmente explorando o cenário explorando ali o o tempo a caverna que você está dentro do jogo entendeu então pode ser que tenha até uns auxílios eu acredito que tenha assim porque é um jogo grande né de um personagem muito famoso então provavelmente deve ter um nível de dificuldade que o jogo ele vai te auxiliar se você quiser né em interações ou que você pode interagir ou não talvez aquela visão detetive quem sabe né pra indicar algumas coisas mas eu acredito que pra quem quiser uma experiência mais assim imersiva esse tipo de coisa seja desativada você não usa né mas assim eu tô dando um exemplo que a gente sabe que acontece em jogos terceira pessoa né muitas coisas que são que a gente pode interagir né no cenário nesses jogos elas tem um brilhinho a mais tem uma tinta amarela toda ali pintada na parede numa escada ela tem esse auxílio pra gente perceber né tipo opa aqui tem coisa pra fazer primeira pessoa dá pra fazer esse tipo de coisa sem esses auxílios e pode ser muito muito interessante na hora da gente estiver jogando ali o 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 vai ser muito mais interessante né pra gente fazer no nesse jogo né esse é um detalhe que talvez algumas pessoas podem se decepcionar com o jogo ele é ele sim vai ser um jogo muito focado em quebra-cabeça tá não espere todas aquelas cenas de ação que foi mostrada no trailer acontecendo a cada 30 minutos eu tenho a absoluta certeza que vai ser aquele tipo de jogo que você vai entrar no cenário vai coletar itens vai olhar todo ao redor dele vai talvez anotar alguma coisa num caderninho ou tirar foto a gente vê que ele usa uma câmera né vou tirar uma foto de alguma coisa assim tipo como se fosse o Prince of Persia né esse mais recente de puta eu li uma coisa aqui interessante né mas não conseguiu resolver nesse momento então vou tirar uma foto pra voltar depois quem sabe eles estejam utilizando essa mecânica né pode ser interessante faz sentido faz total sentido né e eu fiquei sabendo também que no jogo ele não é mundo aberto né porque voltou de vários países que a gente vai conhecer pelo menos 4 já foram ditos mais ou menos e ele tem áreas pra explorar né você tem uma área como se fosse um hub né pra você explorar e fazer as missões e tal não não deixou claro se vai ter missão secundária talvez exista missões secundárias de puzzles né mas não missões secundárias de ajudar uma pessoa ou outra ali pra ah sei lá chega aqui pô tem uns caras mexendo o saco vai lá bate neles eu acho que não vai ser nesse tipo não cara eu acho que vai ser quebra-cabeças secundários que a gente pode fazer ou não e se não fazer não interfere nada na história né mas assim algo mais próximo de um jogo de mundo aberto acho que dificilmente ele deva ser nesse tipo e aí no caso eu achei até que interessante essa essa ideia né porque ele não vai ser propriamente um jogo muito linear né você vai ter essa coisa assim de poder se sentir chegando num local novo e deixa eu explorar sabe eu cheguei aqui numa floresta tal tem uns templos aqui tem umas paradas aqui eu vou pra onde eu quiser né e aí você vai fazendo as coisas vai descobrindo segredinhos vai talvez esbarrar num puzzle pode tentar resolver esse puzzle ali de logo de cara ou voltar depois e aí você vai jogando no seu próprio ritmo né é eu 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 acredito que vai ser mais ou menos assim né um um mapa um mapa aberto né pra gente ir pra várias direções diferentes né vai ter talvez indicando no mapa o objetivo principal pra você seguir e vai ter coisas pra você fazer em qualquer ordem que quiser não sei se vai funcionar assim tipo ah vai terminar o capítulo ou não posso voltar pra você nada provavelmente não né acho que se você quiser fazer 100% da área você vai precisar fazer ela antes de viajar pra outra eu acho assim que se for dessa forma vai ser um jogo bem interessante de de jogar né porque ele vai digamos assim ser um pouco mais moderno porque vai ter uma área pra gente explorar uma área grande pra gente explorar acredito que vai ser uma área grande pra gente explorar só que ainda vai ter muita da identidade do Indiana Jones por exemplo com os jogos point and click você tem ali uma área grande pra sair explorando e andando pra lá e pra cá e muitas coisas pra você fazer puzzles que talvez você não resolva ali na hora e tem que voltar depois pra resolver eles entendeu então eu achei eu acho que vai ter isso vai ter bastante disso no Indiana Jones que é uma uma coisa que lembra esses point and click nem tudo você resolve ali na hora às vezes você precisa andar todo o cenário e aí sim você pega o item depois volta e você resolve o negócio então eu acho que o Indiana Jones vai ter esse elemento e eu senti muito disso no trailer da apresentação do Indiana Jones eles conseguiram entender não só o personagem muitas cenas eu consigo enxergar totalmente o Indiana Jones ali na cena como também o jogo eu nunca iria imaginar um Indiana Jones FPS com tiroteio frenético entendeu eu lembro que semanas atrás a apresentação a gente chegou a conversar em live sobre o jogo eu falei assim cara é um jogo que provavelmente vai ter bastante porradaria o Indiana Jones é porradeiro ele resolve as coisas no soco pega a cadeira e dá na cabeça dos nazistas e aí uma hora ou outra que ele pega uma arma e atira é tipo quando eu acredito que um todo esse medo da visão da primeira versão seja que ele se torne um FPS e não é isso que vai acontecer acho que ficou muito claro e eu acredito também que eles acabem de falar eles conseguiram conseguiram entender realmente o que é o Indiana Jones e transpor isso na visão da primeira pessoa vai fazer com que talvez esse jogo seja um jogo que por pessoa gostar muito de um Indiana Jones ela vai dar uma chance dependente da visão e quem sabe curtir jogos em quebra-cabeça de quebra-cabeça né tipo resolução de puzzle e tal e quem sabe até mesmo apreciar jogos em primeira pessoa a gente sabe que no caso de jogos em primeira pessoa como comentei no começo do vídeo não é só as pessoas que não gostam ou tem problemas com essa visão existe real preconceito com essa visão tipo assim de fodas não a pessoa nem vou jogar a pessoa nem arrisca jogar esse tipo de jogo simplesmente ignora entendeu nem tenta experimentar nada eu acho isso muito bizarro eu não gosto de todos os gêneros e já testei todos os gêneros eu testei jogos de esporte jogo de futebol eu tentei jogar futebol não na rua mas no videogame cara não é pra mim tem jogo que não é pra mim entendeu visual novel eu já tentei gostar de visual novel não é pra mim mas eu tentei pelo menos eu tentei jogar não simplesmente ah visual novel coisa de nerdola otaku fingido aí ponto não nem joguei ah cara foi dado um jogo de visual novel na plus uma vez aí muitos anos atrás ah eu vou jogar aqui vou ver como é não gostei dangaroupa né que tá no xbox ninguém pesa ainda também a visual novel cara não é pra mim beleza entendeu mas eu fui lá e 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 esse é o ponto né é eu acho assim que vai funcionar avisa a primeira pessoa no indian jones vai vai funcionar porque não é um jogo de tiro não é um jogo propriamente de ação pura e infrenética ele é um jogo de puzzle aventura um soquinho um tirinho ali é outro é isso em jones a essência dele é essa entendeu por isso que vai funcionar ao meu ver essa visão em primeira pessoa e tem chance assim muita chance de ser um dos melhores jogos do ano não só pelo personagem que eles pegaram ser muito famoso muita gente vai ficar curiosa obviamente está com muita vontade de jogar esse jogo pelo personagem mas cara a machine games fizeram trabalhos incríveis com o of style a gente pode descartar o youngblood que não foi exatamente ela que fez só supervisionou mas o oldblood 1 e 2 o 1 e o 2 o order e o new colossus eles são excelentes e eu de verdade estou muito ansioso para jogar indiana jones pretendo aqui nos próximos meses quem sabe assim digo próximos meses porque não sei exatamente quando vai lançar o indiana jones mas eu quero trazer alguns jogos legais que eu gostava de jogar no indiana jones para vocês conhecerem e talvez algumas pessoas nem conheçam tanto assim dos jogos do indiana jones mas eu acho que é isso assim cara tem tudo para dar certo não 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 nunca espere o pior de um jogo independente da plataforma a gente tem que esperar que os jogos sejam excelentes sejam super divertidos né independente da visão que ele que você que o jogo tem a terceira pessoa primeira pessoa isométrico 2D cara eu tô ainda muito surpreendido com o bom é o Prince of Persia né metodivani aí eu gosto pra caramba dessa dessa pegada de jogo metodivani 2D né e eu sei que tem gente que cara ignorou esse jogo não tá jogando ou não quer jogar mesmo porque é 2D tipo eu fico puta que pariu como pode existir pessoas tão burras assim né mas enfim eu acho que é isso eu vou ver se eu faço nesses próximos dias umas gameplays de jogos que eu gosto né do Indiana Jones alguns até tenho aqui no Amazon Games uns clássicos assim point and click por um dados né mas é isso né espero que lance muito antes do que eu imagine que eu tô bem ansioso né então se você gostou desse vídeo aqui não esqueça de deixar o seu like compartilhar com seus amigos se inscrever aqui no canal se você quiser sou Guilherme Garcia até o próximo vídeo tchau